Salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal Vais Aonde. Estamos em Buenos Aires para visitar o que foi eleito o melhor restaurante da América Latina de 2020 e também eleito por nós ali o melhor restaurante de carnes aqui de Buenos Aires. Então voltamos aqui com o Dom Julio e vamos mostrar tudo nesse vídeo. Bora começar! Bora! E com preço! E o Dom Julio, ele tem uma cara diferenciada porque o gado dele é criado solto no interior de Buenos Aires e a raça, que eu até peguei uma colinha, são as raças Aberdeen Angus e a Herifor. Eu nunca vi falar lá no Brasil, é outra raça, né? E deve ser por isso que é muito bom, é muito macio e vocês vão conferir aí. Como eu falei, preço, se estava boa, entrada, vamos ver se a gente pede alguma coisa também diferente para comer. E é isso, vamos comer que eu estou cheio de fome, nem para ver café da manhã. Bora! E agora sim, chegamos aqui na porta do Dom Julio. Tem uma filhinha considerável, duas horas e pouco para a gente ser atendido, porque a gente não fez reserva, até porque a Inês tentou fazer uma reserva e era para quando? É, era para o mês que vem. Ou seja, não tinha compro que a gente, mês que vem, a gente não vai estar aqui. Mas chegando aqui, você bota o nome no negocinho e aí você fica na parte de fora. Se você tiver reserva antiga, você consegue ficar na parte de dentro. É isso aí, agora vamos esperar. Só que a gente espera com um estilo diferente, vamos mostrar o porquê. Olha, a Inês aí já está... Olha o que tem, tem chandão para a galera esperar com alto estilo, ou para esquecer quanto que vai gastar na conta, né? Aí já vai tomando, aí vai pedir carne para caramba. Essa é para você, essa também. Ah, essa é para mim? É. Então um brinde aqui, olha. Um chandãozinho para começar o dia. É isso. Aí estou vendo que o negócio é chique, né? Quando tem uma faca e tem o nome do restaurante cravado aqui na faca, né? O pessoal não pode levar para casa não, hein? E aqui a gente consegue ver os cortes que eles têm, os cortes mais tradicionais, que é o orro de bife, que é muito bom. O bife de chouriço também é um clássico da Argentina. Esse aqui está por volta de 130 reais. Olha, vou fazer aqui para vocês a conta. 7.600 pesos, dividido por 58, que é a cotação que a gente está usando aqui agora, hoje em dia, na Western Union, às 131. Então o bife de chouriço é um pouco mais barato, mas o orro de bife é sensacional. Tem outros cortes aqui também, ó. Vacio do Alphino, Bife de Lomo, que seria o filé mignon. O filé mignon está um pouquinho mais caro do que o orro de bife. Tem o bife de quadril, que eu não sei o que é, mas é o hamstick em inglês. E tem outros cortes com osso também. O assado de tira, que é muito bom. Entrecô também é excelente. E aqui o bife de costila com lomo, que é o T-bone stick. É o T-bone clássico. Isso aqui, cara, tem 450 gramas. É coisa para cada mão. Ou seja, você vai dividir por duas pessoas, se você não tiver muita fome, né? E parece que alguém desistiu de comer carne, vai comer brócolis hoje, né? O que é isso que você acha? Eu não sou, né? E como é o negócio da fila lá, que você explicou também? Então, aqui a moça explicava que geralmente nós chegamos perto antes da 1 da tarde. Então se você chegar nessa hora, você ainda conseguir colocar teu nome na lista de espera. Se você chegar depois, o mais provável é que a lista de espera esteja fechada e você nem consiga colocar teu nome. Teve várias pessoas que chegaram e ela falou que está fechada. E tá mocha era. E fica ligado porque, tipo assim, a nossa está prevista para 3 e 20, né? A gente botou o nome um pouco antes de uma. Só que a gente chegou aqui, ah, vamos lá ficar bebendo um pouquinho de espumante. E aí chamaram a gente por volta de 2 e 40. Ou seja, 40 minutos antes do nosso nome lá, do nosso previsão de... Eu acho que a maior galera desistiu, né? De atendimento. E aí foi comer outro lugar. Mas aí é uma dica, né? Fica aqui tomando uma empanadinha. Tem que ter umas empanadas de carne também. Chandon. Fica de boa. Só não tem Wi-Fi. O Dom Julio, ele foi considerado o melhor restaurante da América Latina, se eu não me engano, em 2020. E provavelmente é um dos melhores de carne do mundo, cara. É incrível. A gente veio aqui uma vez só. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, pode te voltar. A gente tem que ir no Dom Julio. Esse é o nosso penúltimo dia aqui nessa mais uma viagem que a gente veio para a Argentina. Mas fala para a galera. Antes de eles não nominarem como um dos melhores churrascos, um restaurante, eu já tinha falado para ele que esse restaurante era imperdível. Você não pode deixar de novo. E o mais legal é que os brasileiros já descobriram que 80% do pessoal que está aqui é brasileiro. Ou seja, parece que não tem churrasco lá no Brasil, né? Aqui está bombando, está cheio para caramba. Não é nesse nível. Depois o pessoal vai me xingar aí. O pessoal já falou que o melhor churrasco é argentino. Aí talvez depois tenha ali um uruguaio, que a gente não proveu. Eu pelo menos não provei aí. Tem por que ir. A gente vai para o Uruguai em breve. Depois tem o do Brasil. Aí o pessoal vai me xingar. Esse é o momento que o pessoal me xinga. Mas está tudo bem. A gente vai mostrar isso. É bom, é bom. É bom demais. Caraca, daqui a pouco vocês vão ver a carne. E uma coisa curiosa, quando eu mostrei meu outro vídeo de quatro lugares para você comer carne aqui em Buenos Aires, os melhores restaurantes, o pessoal reclamou porque não tinha arroz e feijão. E não tem mesmo arroz e feijão. Aqui eles comem muita batata. Aqui tem o purê de papas, que está saindo a mais ou menos, sei lá, uns 15 reais ali a porção. E também tem uma batata doce, que a gente pediu aqui para provar. Daqui a pouco a gente fala o preço também. Salada. Tem salada, tem parte vegetariana. E a gente gosta muito de batata mesmo, né? Sim. E o arroz e feijão? Eu gosto, mas porque eu moro mais no Brasil que na Argentina, né? Agora, arroz preto ou o arroz que eles chamam de carioquinha, que não se come no Rio? Qual que você gosta mais? Arroz preto? É, arroz preto que a gente come no Rio. Não, feijão preto. É, feijão preto. Estou viajando aqui. É que tá, eu estava confusa. Falei, arroz preto não. Estou cheio de fome aqui. Mas feijão preto eu gosto muito. Gosto mais do feijão preto. E eu estava falando aqui da faca, né? Que, pô, quando tem faca assim, é que a conta vai vir cara. E você pode comprar a faca, que quase 10 mil pesos, que quase 10 mil pesos é esse aqui, ó. 164 reais. Como eu não tomei café da manhã, só tomei um café, um flat white. Aí eu falei, pô, a gente já recebeu uma panada aqui gratuita, né? Que tá lá na entrada, quando tá tomando champanhe. Depois veio mais uma empanadinha. Aí eles trouxeram esse pãozinho aqui. Cara, provavelmente feito na casa. Muito cheiroso. E aí tem três molhinhos aqui. Três molhinhos não. Tem o sal, o palmarinho. Tem aqui a salsa criocha. E aqui o chimichurri, que é o molho clássico da Argentina. E aí você pode botar no pãozinho também, que fica sensacional, cara. Olha isso. Quando a coisa ainda não chega. E aí você pode botar no pãozinho também, que é o chinchulim, na verdade... Que é esse aqui, ó. Esse aqui. Uma comida típica que eu como desde que sou criança. Toda a minha família come. Todos os rascos vai ter. E o chinchulim esse, em especial, é de cabrito. Que eu nunca vi, não sabia que tinha. Então eu pedi uma feli para experimentar. Não estava no cardápio. Mas ele falou que hoje, em especial, tem. E é o intestino do cabrito. Geralmente é de vaca, né? E aí? Nossa, eu gosto muito. Tá muito diferente? Aí o pãozinho tá chegando, tá chegando o pãozinho. Diferente, diferente, mas bom. E a primeira vez que eu provei o intestino, foi lá no México, vamos lá em Tijuana, quando eu era guia em Tijuana, levava a galera dos Estados Unidos para o México. E aí eu provei o taco de tripas. Só que eu não sei se é de vaca ou se era de porco. Mas era muito bom. Eram um dos meus tacos favoritos. E a primeira vez que eu também provando aqui o intestino, né? Ao chinchulim. A gente deu um nome bonitinho, né? De cabrito. Caralho, muito bom. Muito bom. Caralho, muito bom. Isso não estava no cardápio. Aí ele falou que hoje estava falando do cardápio, que a gente poderia pedir. E a gente pediu para experimentar. E também tinha mosherra de cabrito. Também nem sabia que existia. E nem a gente também não sabia. É muito boa. Só que estava... Muita comida e falou, cara, não dava pedir tudo. A gente queria provar. Que bom. E agora chegou aqui o horro de bife. A gente já cortou pela metade. Porque ele vem, como eu falei, mais ou menos de 400, 450 gramas. Tem gente que come tudo. Eu não consigo comer 400 gramas de carne, porque é muita comida. E aí é uma boa dica, né? Para você vir e compartilhar com duas pessoas. Porque muitos brasileiros chegam aqui e acham que é aquele bifinho magrinho, assim, de um dedinho no máximo lá no Brasil. Não. Aqui com dois dedos. Tem uns que tem até mais. Ali embaixo tem uns 2,5. Depende do dedo também. E vamos provar, porque deve estar muito bom. E também para não esfriar a carne. Prato bem quentinho. São detalhes, assim, que falem toda a diferença. Eu não sei se a faca está muito afiada ou se a carne é macia. Vamos ver se está macia mesmo. Cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É porque, tipo assim, você lembra de todas as carnes que você já comiu na sua vida. Aí você come um negócio desse, você fala assim, pô, o que eu comi antes não era carne. Porque é muito macio, é tipo, desmancha na boca. O gosto, eles só botaram um salzinho, assim. Mas, sei lá, não precisa botar mais nada. Está pronto. E de acompanhamento, a gente pediu esse negócio laranja aqui que eu pensei que era abóbora. Mas depois a Inês me explicou que era batata doce. Geralmente não é essa mesma que você come na casa, mas essa também vende muito aqui no merduleria. Como se fala? A loja de legumes. Mortifruti. Seria tipo isso. Mas ela tem um nome diferente? Não, é batata doce. Batata doce e laranja. Muito gosto. E na outra vez que a gente veio em Babariloche, a gente gravou quatro diferentes restaurantes com diferentes preços para vocês decidirem ali qual que vocês querem visitar. E aí no nosso caso, a gente gostou mais do Dom Julio. Segundo lugar ficou La Carniceria, que é o lugar mais para o pessoal local. Aí terceiro lugar, La Cabreira. E por último, Cabana Larlila, que é um dos mais conhecidos também pelos brasileiros, que tem arroz e feijão. Mas a carne deixou a desejar. E vou deixar aqui no card, caso você queira ali conferir também esse vídeo que está muito maneiro. É só clicar aqui e depois quando acabar esse vídeo você pode assistir, beleza? E chegou aqui agora a conta, meus amigos. Deu 13.765 pesos. E dá aí, ó, dividindo por 58 a cotação lá do Western Union. Tá saindo a 237 reais. Isso, 110%. Divide aí por dois. Ó, tá mais ou menos 118 pessoas, mais 10%. Bota aí mais... Ó, é 130 reais. E aí, acharam caro ou barato? Pra comida que comimos, tá muito bom. O Brasil seria um pouquinho mais caro, né? A gente teve aqui, ó, uma... algum bieto que eles cobraram aqui, aqueles pãezinhos, né? Tipo uma entrada, duas alas com gás, um ouro de bife e a batatinha. E também a gente pediu aquele tinteolinho de cabrito, que é 3.500. Tá mais ou menos uns 70 reais. E se você achou caro esse almoço aqui, a gente fez um outro vídeo que é o que dá pra fazer com 100 reais em Buenos Aires, onde a gente economizou bastante, justamente pra fazer valer o dinheiro e valer pra caramba. Também vou deixar aqui no card pra vocês assistirem logo em seguida. E aqui na Argentina eles já estão com uma nota de mil pesos. Na primeira vez que eu vim aqui, eu acho que o máximo era 100 pesos. E aí, por causa da inflação, eles vão adicionando zeros. Mas não se enganem, você não tá... seria mil vezes mais rico, né? Quando você tem uma nota dessa. Então, tipo assim, é uma... É isso, inflação, tem que botar zero. E aí eles vão adicionando também os preços. E aí por isso eu gosto de mostrar o preço quando a gente viaja pra mostrar o poder de compra. E muita gente diz assim, ah, eu tô com mil pesos. Então mil pesos é igual a mil reais. Não, não é igual a mil reais. É isso. Vocês viram aí que a gente nem pediu sobremesa porque a gente ficou muito cheio, mas também tem opção. Eles fazem sorvete caseiro e a gente nem viu o preço, mas acho que não precisa. Até porque aqui em Palermo, que é o bairro de Fico do Orruglio, tem várias outras opções. Luciano, fala uma outra aí, bom. Aqui em Palermo, restaurante, tem muito sorvete. Sorvete. Tem freso. O freso é o mais clássicozinho. É, clássicação. Luciano, Luciano, vai aqui, confira um brasileiro aqui. O que é esses argentinos aí? Não sei Palermo, é o sem tigre. Vai que coisa você pode ver o vídeo de tigre que tem a melhor soveteirinha da Argentina. É isso aí, eu vou falar no vídeo de tigre também. E é isso. A gente vai finalizando esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente comeu pra caramba. Voltaremos, com certeza, no Dom Julio. Ele é um pouquinho mais caro que a média dos restaurantes que a gente costuma comer aqui em Buenos Aires. Bem mais caro, na verdade, né? Saber, como a gente falou, 130 reais de pessoas. Geralmente a gente come por 30, 25, 20 reais. Então, de vez em quando, a gente gosta também de comer uma comida diferente. E por isso que a gente veio no Dom Julio, porque a gente gosta muito de carne. E é isso. E é isso. O serviço dele é muito, muito bom. Os gerações são bons também. Tem tudo a ver com o melhor ou o melhor. É isso aí. E confere outro vídeo aí pra você conhecer mais um pouco da Argentina. Valeu!